Tem muito temor que eu estou aqui para trazer uma palavra E eu com muita alegria também, porque eu esperei muito por esse momento Foram 17 anos Me faz chorar Foram 17 anos esperando por esse dia, por esse momento E Deus me agradeceu de uma forma sobrenatural Que não cabe dentro de mim É maior que todo o amor que a gente sente Por um pai, por um filho, por um irmão, por uma pastora E ele é sobrenatural Muita gente acha que O Paulo já falou sobre isso no panorama Que perdeu o Espírito Santo Que perdeu o filho Mas ganhar ele é tão lindo E eu espero Que muitos possam receber Vocês me perdoem tudo Esse salmo é um salmo que me acompanhou por muitos dias Muitos meses, muitos anos E Deus não me desamparou com ele É o salmo 121 Deus é o guarda fiel do seu povo É muito bom E Deus te abençoe Obrigado.